Esse aqui é do Flávio Dino, olha isso aí, tá uma novela, e a gente prometeu que iria acompanhar essa questão até sanar tudo, né, e é o que tá acontecendo, chegando mais um novo episódio dessa novela, o ministro da Justiça Flávio Dino, ele só entregou a CPMI do 8 de janeiro imagens de quatro câmeras de monitoramento das 185 que estão instaladas no prédio que cedia a pasta. O pífio número representa menos de 3% do total das câmeras que devem monitorar o prédio e podem esclarecer o que realmente houve no dia 8 de janeiro. O Ministério da Justiça fica em um raio menor que 180 metros do Congresso Nacional, a menos de 500 metros do Palácio do Planalto e a 600 metros do Supremo Tribunal Federal, prédios que foram vandalizados no início do ano. As informações foram divulgadas pelo Jornal Estado de São Paulo. O jornal também divulgou imagens de Ricardo Capelli antes das 18 horas, dando instruções aos policiais da Força Nacional de Segurança que estavam de prontidão no Ministério. Na época das imagens, Capelli era secretário executivo do Ministério da Justiça e braço direito de Dino. Posteriormente assumiu a segurança pública do Distrito Federal após intervenção decretada pelo governo federal. A CPMI do 8 de janeiro, Flávio Dino informou que imagens das câmeras de segurança do prédio foram apagadas. O ministro culpou o contrato firmado com a empresa que cuida do circuito de TV pela indisponibilidade das imagens. Segundo ele, há um contrato sobre as regras de conservação dessas imagens. Haviam imagens preservadas porque estavam em inquéritos. A Polícia Federal foi lá no começo de fevereiro e levaram as imagens. Todas as imagens que existem foram entregues, disse Dino ao justificar a exclusão e dizer que as imagens são apagadas a cada 30 dias para dar lugar a novas filmagens. O jornal Estado de São Paulo procurou o Ministério da Justiça que não esclareceu o motivo de não ter preservado o material. A pasta respondeu ao contato da reportagem, dizendo que as imagens consideradas importantes pelas autoridades competentes para os inquéritos em cursos foram preservadas. Cai nessa? Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Santiago. Eu não consigo acreditar na hipótese de que essas imagens não foram salvas sem uma intenção por trás. Eu acredito, sim, que foi proporcional. O que acaba acarretando na narrativa de que realmente ali existiam pessoas infiltradas e que os atos que aconteceram, na verdade, foi para tirar as pessoas ali de frente dos quartéis que estavam ali em manifestação. Porque qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento de informática consegue traçar um plano para que essas imagens não fossem apagadas. A gente vê ali que é um sistema de DVR, que é o equipamento que faz a captação e que salva essas imagens em HDs. E a gente imagina que pela importância daquele local, aquilo deveria ter vários backups. seja em outro HD, não só em um, mas mais HDs, e também na nuvem. Então, não consigo ver explicação, não consigo ver nenhuma justificativa para que não tenha sido entregue todas as imagens de todas as câmeras. Eu acho que isso foi uma manobra, realmente, e eu espero que, de alguma forma, a gente consiga reverter essa situação e tenha acesso a essas imagens. Porque mesmo apagando, você tem ferramentas ali para que sejam salvos documentos que já foram excluídos do HD. Agora, a gente precisaria ter acesso, realmente, a esse, fisicamente, a esse material, né? A esse equipamento. Olha, é muito desanimador, Santiago, uma notícia dessa, porque, nitidamente, para mim, é algo que tem segundas intenções por trás. Ô, Michele, é uma coisa que, realmente, como o Bruno falou, chega a desanimar, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desanimar, porque a gente mora nesse país. A gente tem que dar um jeito de fazer com que a justiça, ela apareça. Conforme nós até comentamos, há algum tempo atrás, a CNN, ela trouxe esse filme. A gente sempre comenta isso quando cai nesse assunto, porque é bom a gente firmar isso. Ela trouxe esse filme que mostrou lá o G. Dias, dentro do Palácio do Planalto, lá dando água para a turma toda, dentro do complexo todo. Enfim, e graças a esse filme é que hoje nós temos uma CPMI, que deixou o governo de cabelo em pé, né? Porque governo nenhum quer uma CPI, ainda mais nesse grau de questão. Mas, por outro lado, a própria CPI, que é um órgão fiscalizador, e ele, como ministro da Justiça, eu acho que deveria ser o primeiro, junto com a CPI, a querer investigar isso, mas ele não se mostrava à disposição da CPMI. Tanto que a CPMI pediu para ele, através do STF, olha só que ponto chegamos, né? O ministro da Justiça não querer ajudar a Justiça. E o STF pediu para que ele mandasse a gravação em sete dias. Demoraram-se mais de sete dias, e ele mandou quatro gravações, ou seja, de quatro câmeras. E ele falava que não tinha mais do que aquelas gravações. E hoje chega a contagem, que eu acho que é uma coisa tão lógica, né? Que existem 185 câmeras. Ele mostrou quatro imagens de quatro câmeras, que era do lado de fora, que pegava poucas pessoas, que eram aquelas de trás, vamos dizer assim, não aquelas onde estava ali o evento mesmo. Como é que você vê essa questão de o ministro da Justiça estar obstruindo a Justiça? Ô, Santiago, é uma vergonha, né? É uma vergonha e é triste, assim, para nós que somos brasileiros. Eu sou patriota aí ao extremo, né? Eu amo meu país, assim, acima de tudo. Você sabe que é vergonhoso, porque a gente vê uma possibilidade da gente descobrir a realidade, porque só através das câmeras de monitoramento que a gente poderia descobrir o que realmente aconteceu naquele dia oito, né? E todo mundo queria culpar os bolsonaristas, todo mundo queria culpar o pessoal de direita aí, que é o extremo. E depois, de repente, quando começou a se perceber que não tinha conotação junto do povo do Bolsonaro, e daí começaram a se falar que aquele pessoal era mesmo o grupo do Lula, era mesmo o grupo da posição atual, e talvez revoltados com alguma coisa que a gente não sabe e nunca vai saber, porque por aí se calam-se as bocas, né? Dentro desses oito meses que se passaram, certamente quem tinha que se calar, se calou, porque a gente sabe como é que funciona o sistema, a engrenagem do sistema público. Então, é triste. Eu acho que tem, sim, alguma coisa errada, tem, sim, uma oportunidade de se privar, de se achar os culpados, né? E esses culpados ficarem impunes, até porque, para mim, é todo do mesmo acorde. Então, é muito triste a gente ver o nosso país sofrendo dessa situação, e a gente não pode fazer nada porque sumiram com as câmeras. Você acha que não tinha como gravar? Você acha que, diante de toda a situação que o país viveu, de tudo... Meu, eles denegriram o Palácio do Planalto. Isso é um absurdo, né? Que é o lugar... Eu estive em Brasília semana passada, ainda te dei entrevista de Brasília, e, assim, pisar naquela terra, né? Que eu falo que ali é o coração do Brasil, a gente que ama o nosso país, a gente sabe o quanto é importante aquele espaço, o quanto é importante a Câmara dos Deputados, o quanto que a gente tem que tomar cuidado nas eleições, não só municipais, mas estaduais, federal também, porque a gente é ali que se começa tudo, né? Ali que tomam-se as decisões do que vamos viver. O Brasil é um país, assim, que sofreu demais com a pandemia. Eu acho que dizem que Deus é brasileiro, de fato, Ele deve ser mesmo, mas a gente sofreu muito. Quem perdeu seus entes queridos, quem perdeu as suas empresas, né? A gente sabe que não foi fácil. Então, é um país sofrido, é um país que sofre, e aí vai lá o vandalismo. E quem paga? Quem pagou isso? Porque está tudo bonito lá de novo. Quem pagou fomos nós, né? Aquela conta, quem pagou foi a gente. Então, eu acho que tinha, assim, que ser punido, não podia ter sumido essas imagens. Não vem pra mim, não vem com essa lorota, pra mim é lorota, dizer que com 30 dias, até porque na semana seguinte já se falava de início, já se buscavam os culpados, e agora sumiu todas as câmeras. Pra mim é uma balela. Ô, doutora Cris, é uma questão complicadíssima, né? E a gente vê que nos comentários sempre é lembrado também o Gê Dias, né? O Gê Dias, que é o general, né? O homem da ordem, aquela coisa toda, o braço direito do Lula, enfim, que estava lá, inclusive, dando água pra todos os manifestantes lá dentro, né? Inclusive, indicando lá o caminho de saída, o caminho de entrada, quer dizer, mostrando, apresentando a casa pra todo mundo. E a CNN, que foi a percursora disso tudo, dessa CPMI, porque se o Dino, que é o ministro da Justiça, apresentou quatro câmeras, o Gê Dias não ia apresentar nenhuma, ainda mais sabendo que estava lá dentro. Agora, faltam 181. E pelo que eu vi no texto, a Polícia Federal tem o backup. E eu já peguei no pé da Polícia Federal aqui, dizendo que eles estão prevaricando, se isso for verdade, né? Então, graduadão vai ter que rodar também, porque todo mundo vai ter que remexer a saia aí, não é só dois ou três ali, porque nós estamos falando de uma investigação que engloba uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal, uma CPMI. E, por outro lado, temos o povo. E mais ainda, temos 1.395 presos como terroristas por causa disso. E quer dizer, 181 câmeras não avaliadas é uma coisa que, olha, realmente me choca, né? É um despreparo, pra não falar outra coisa, é um despreparo muito grande da Justiça brasileira, é um bate-cabeça que não acaba mais, né? E, por outro lado, a CNN soltou até uma nota, porque essa semana o G. Dias deu depoimento lá na CPMI também, e ele falou que aquelas imagens foram editadas pela CNN. Olha só, quer dizer, chegou a esse grau de confusão. Como é que você avalia tudo isso? E a CNN falou que não, não é nada editado, e eles estão lá justamente pra mostrar o que é a notícia, né? Não é pra fazer rusga com o governo. Mas como é que se analisa essa situação toda? Sendo que quem tá escondendo é justamente quem deveria mostrar. E quem tá pagando é justamente quem deveria estar solto, que são essas 1.395 pessoas que só estavam na frente do quartel. Como é que é essa situação? O que vai acontecer daqui pra frente se não der em nada uma CPMI dessa, doutora? É, César, o Bruno, há uns minutos atrás, falou que o Brasil não é pra amadores, né? E realmente o Brasil não é pra amadores. Veja só, tem algumas situações, alguns pontos aí que realmente são muito, muito graves, né? Você veja, eu oriento os meus clientes, principalmente de condomínios, enfim, quando tem algum problema no condomínio, o que a gente faz? Reserva, as imagens da Câmara, guarda em lugar seguro, tal. Dia 8 de janeiro foi uma situação que aconteceu aqui no Brasil que o mundo viu, né? Então, não foi um evento isolado, uma pequena confusão. Então, como é que ele alega, né? Que as imagens apenas ficaram gravadas por 30 dias, né? isso deveria ter, nós estamos falando de um ministério, né? Então, realmente, há de se duvidar muito do que ele fala. Eu sempre tomo muito cuidado quando a gente fala das autoridades, né? Porque eu acredito na boa vontade, eu acredito no que é correto, tá? Então, mas realmente a fala dele não condiz. A Polícia Federal tem essas imagens, né? Eu acredito que no momento oportuno eles vão utilizar, mas não se explica o porquê 240 homens da Força Nacional que estavam de prontidão não foram acionados. Isso realmente, inclusive, tem um deputado federal que já está questionando isso ao ministro, por que que eles não foram colocados, né? Sendo que era obrigação deles proteger o patrimônio, e esses 1.395 presos que ainda estão, nós estamos no mês de setembro, hoje é dia 1º de setembro, eles ainda estão presos, realmente estão me incomodando e está me incomodando o silêncio de alguns a respeito disso, né? Essas pessoas precisam realmente serem apuradas as participações deles, o que de fato aconteceu, né? E por que que até hoje elas não foram soltas, até porque hoje as coisas não estão andando? Realmente ali tem muita coisa para ser analisada, eu acho que o ministro da Justiça não está fazendo o que lhe cabe neste momento, que é realmente fazer justiça e falar com transparência, eu acho que é isso, a grande questão hoje que nós enfrentamos como país é isso, o nosso ministro da Justiça não está agita de forma transparente, infelizmente. Está prevaricando então, né, doutora Cris? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Existe a lei, existe a punição, por que que não é aplicada se já foi mais do que notório isso tudo? É, existem questões que ele, eu vou te falar uma coisa, ele vai sair muito bem em relação às câmeras, não é ele que controla, né, mas ele sabia, né, ele sabia até o tempo de validade ali, quer dizer, se ele, ele como... É, a culpa é o que, o grande, o grande morte nisso aí tudo são aqueles 240 homens que estavam à disposição e eles não foram acionados, tá, e esses 1.395 presos que ainda também não saíram. Então, é pra gente ir calculando junto, porque se ele mesmo falou, poxa, mas ali é o seguinte, tem uma empresa que cuida do negócio, as imagens só ficam 30 dias, quer dizer, então ele sabia que só teria 30 dias de backup. Qualquer um sabe, Santiago, qualquer um que tem... Qualquer um que tem sua câmera no seu comércio, na sua residência, sabe. Mas isso, isso, Bruno, Bruno, você falou de amador, isso é pro amador, né, nós estamos falando de câmeras de um ministério, certo? Pode durar assim, mas não tem como. Exatamente. Porque lá em Brasília, local que vai nossos impostos, eles não têm um sistema de segurança decente, quem dirá nós aqui, né, os mortais, né? Pobre o mortal. Então a gente tá vendo o que tá acontecendo, essa é a verdade, né, meus amigos? A gente tá vendo o que tá acontecendo, mas aí que tá, a gente também não pode ficar quieto, né? Por isso que a gente sempre tenta trazer algumas informações e a gente tem que cobrar aí também, por exemplo, de uma ordem dos advogados do Brasil, por que que não se manifesta? O Ministério Público, por que que não se manifesta? Porque nós estamos falando de um povo que tá querendo só saber o que aconteceu. Será que não é possível isso? E a gente vê todo esse pessoal calado, todo esse pessoal colocando partidarismo na frente do que seria o ideal pro povo, né? Todos eles, os servidores, eles servem o povo, o pessoal do Ministério Público, essa galera toda que não se manifesta, a própria PGR também até agora não se manifestou, né? Nós estamos falando do povo querendo saber o que tá acontecendo e nada é mostrado, a não ser esse pessoal contando um monte de lorota na televisão o dia inteiro. Essa que é a grande verdade, né? É, então fica indigno. A verdade é uma só, a atitude dos maus incomoda, né? Mas o silêncio dos bons constrange. Então, é o que tá acontecendo, né? Bom, virou uma guerra de narrativas, né, Santiago? Virou uma guerra de narrativas e ele não entregando essas filmagens semeia ainda mais essa situação.